É, Fraí, tu já gravou o filme pornô, já? É? Ei, tiver um... É massa, deve ser massa, viu, macho? Eu cheguei a gravar, mas eu ficava com a boca cheia d'água, macho, aí eu parei. Ei, fechar a parceria com o Portão Preto, hein, pro Efraim, gravar? Tu é doido, era massa, viu? Doideira, né? Tem uns vídeos lá, eu sigo aqui, né? Eu sigo, eu sigo, eu acho massa, ó. Nunca fui lá, graças a Deus. Foi não, aí mente. Ei lá, tem um chuveiro lá, água é bem geladinha, é bom, ó, mano. Tomou banho lá? Tomei, tomei banho de coé. E se tiver um dia muito frio, tempo quente? Não, tem mais... Não sei, depois que reformaram, eu não tive mais tempo de ir, mas eu vou lá, eu vou lá. Eu fui muitos anos atrás, ainda era do Zé Pombão, não sei nem se é ainda o mesmo nome. Zé Pombão é o que era do Mercantil, não é isso? É. Ah, sei quem é, né? Não sei se é dele ainda. É não, é não, lá tá top agora, lá tá... Né? Mas eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá ainda, eu vou lá. Bora, vamos aí tu. Ah, não, posso mais não. Por quê? Não queria te falar. Por quê, macho? Não, a gente vai, a gente vai, a gente vai. É bom demais, macho. Macho, quem vai pra puteiro, quem vai pra puteiro, macho, a 80% é cara casado, mano. É, né? Escondido. É escondido porque é emoção, mano. É emoção. É emocionante, entendeu? É massa. Faz tempo que eu não vou, mas eu vou voltar lá. Macho. Será que a Lili tá ao vivo aqui me vendo?